Com o trabalho da POPENFAR, nós, como participamos da diretoria, e então o Sr. Raimundo, nosso presidente, nos incumbiu hoje de fazer o programa. E dentro da POPENFAR eu exerço o cargo de tesoureiro, que não é fácil, né, a gente foi trolar as contas da associação, mas afinal estamos aí, trabalhando e conduzindo a POPENFAR. Junto com a equipe toda que está, e o Raimundo é o nosso presidente, brilhante presidente, fazendo um belo trabalho. Não que os anteriores também não fizeram seu belo trabalho, cada um que está fazendo sua parte. Mas hoje nós vamos tratar aqui sobre PET, trabalho com os animais. Nós temos a presença hoje da Fabiana Anguinoni, proprietária do ateliê dos Focinhos, e um veterinário, Walter, Walter, me diga teu sobrenome porque é difícil, alemão. É Der. Der. É Der. 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 Então, Walter Der. Chama-lhe Walter. Walter, exatamente. Que faz um trabalho também, ele atende a domicílio, depois ele vai colocar o trabalho, como é que ele vai fazer. Inicialmente nós vamos dar um espaço então para a Fabiana, para colocar para nós, como é que ela trabalha com o ateliê dela, atendendo o que faz o trabalho, porque ela vai explicar para as pessoas entenderem como é que é, e onde está o seu ateliê, se puder divulgar também, Fabiana. Então, o ateliê dos Focinhos fica na Rua Arcângelo, que é ele, próximo à prefeitura. Eu atendo animais de estimação, cachorro ou gatos, e eu faço a parte estética. O que seria, Sérgio Sérgio, que a gente tem que perguntar, que poderia ter muita gente, estética. O que é feito, o trabalho que tu faz com esses animais? Isto, tu só atende cachorro ou gato também? Vamos lá. Gato também. O gato também precisa de banho, precisa da parte estética, como o cachorro. Qual é o procedimento que você faz, lá numa estética, até poderia explicar para a gente, que tem pessoas em casa, às vezes, que não conhecem também, não sabem, às vezes fazem em casa, que talvez não seja a melhor maneira, ou saibam usar os produtos. Pode colocar como é que é feito, como é que é feito o processo, quais os produtos que você gostaria de utilizar e que tem que ter cuidado também com esses animais. Sim, primeiramente, quando eles chegam no pet, a gente faz uma escovação para tirar todo o nó que tem na pelagem do cachorro ou do gato. A gente faz um banho com três produtos. O neutralizador de odores, após o shampoo e após um condicionador. A gente, após faz, seca o pelo, deixa bem sequinho, pente a eles de novo, corta a unha, faz limpeza dos ouvidos, escovação dentária. A gente faz remoção de subpelo também, aquele pelo morto que fica em excesso. E como é fazer esse trabalho? Porque, na verdade, eu também sou curioso, porque também nunca entrei no pet, para ver como é feito. O animal aceita bem aparelhos, um secador, por exemplo, que eu tenho um gato em casa, e eu não consigo secar com o secador, porque aí é terrível. É que o secador do pet é diferente do secador que a gente tem em casa. O secador, ele é grande, ele fica parado, ele não fica movendo assim, que assusta o gato. Quando a gente fica movendo. O secador, ele fica ali, só focando o arzinho quente, e a gente vai secando ele. Não tem aquele movimento que assusta ele. É porque o cachorro, talvez, creio eu que seja um pouco mais fácil. Mas, normalmente, o gato é mais difícil, né? Para ele aceitar isso. Acontece realmente no pet, isso também é natural, o animal, isso. Essa reação deles. Mas é mais questão de hábito. Sempre mantém, leva o gatinho, desde pequenininho, dá banho, corta a unha. Ele não vai levar aquele impacto da primeira vez. Se for a primeira vez, claro, o gato vai se assustar, como o cachorro também. Eles não... Todo bicho desconhecido para eles é estressante, eles não vão gostar. Mas, se tem o hábito de dar o banho, é bem tranquilo. E um pouquinho de jeitinho da... Um pouquinho... É, tem que ter calma. O mater, né? Tem que ter... O nosso veterinário aqui também pode participar da conversa e dar a sua opinião, que também sabe e conhece bem do trato. Eu questiono isso, porque eu sei que eu tenho em casa, razoavelmente, dois gatos e, assim, é uma dificuldade, porque, na realidade, foram adotados também, né? Eles apareceram lá em casa e já eram focados adultos, eles tinham muito medo de água. Não foi fácil para fazer eles tomar banho até hoje. Quem tem que segurar sou eu, porque, às vezes, até iniciar, depois que eu iniciei o banho, aí se acalma. Agora, secar realmente só com pano e toalha e solo, porque não tem condições de secar com aparelhos. Exatamente por que eu disse? Porque é a experiência que a gente tem, que ele não aceita. Claro, ele já era meio que bem criado, né? Quase adulto. E aí, então, a dificuldade é grande. Concordo que, talvez, no início, né, tenha esse trabalho. Walter, podia colocar alguma coisa também, em termos, assim, de tratar os bichinhos, os cuidados que você tem que ter, nesse caso também, de tosa e banho, que é sempre bom, se puderem, levar no profissional que tenha conhecimento. Prazer estar aqui, agradeço o convite, tá? Sem dúvida que, para um cão, para um gato, é importante esse capricho, essa periodicidade do banho e tosa. E feito, lógico, por alguém que tenha um pouco de jeito com o animal. profissional, porque senão também vai causar um problema. E não porque estamos aqui com a Fabiana, mas eu vi lá o pet, o local dela, e conheço ela um pouco. Então, isso é importante quando o profissional tem amor, tem carinho, tem... gosta do que faz, né? Isso eu vejo como super importante. E é lógico que o banho, a tosa, uma tosa higiênica, um banho que já, ele por si só, é higiênico, isso é importante principalmente para animais que ficam dentro de casa, dentro de apartamento, ou mesmo não. Isso é importante para a saúde como um todo do animal, com certeza. No caso, Fabiana, tu tens uma frequência, tu orienta os teus clientes, uma frequência de banho para cachorro ou para gato, cada oito dias, cada quinze dias, cada trinta, cada sessenta, tem isso uma especificação? Ou como funciona isso? Sim, a gente aconselha, a gente aconselha a dar banho a cada quinze dias, como no gato ou no cachorro. Se o animalzinho vive dentro de casa, com mais convívio com a pessoa, seria importante uma vez por semana higienizar ele, para ele não trazer doenças. Sim, porque os animais fazem parte, hoje é moda, e a gente diz, não, eles fazem sim intercâmbio com pessoas, especialmente aqui, como nós estamos trabalhando com a Pupefar, eu te diria, a criança gosta, mas o idoso também, e muitas vezes as pessoas estão com esses animais em casa. Isso é importante, então, que eles tenham esse trabalho de regeneração e todo esse trabalho de banho e tosa, porque não é nem para evitar. Não é isso, Bata? Com certeza. Como eu disse, a saúde do animal, a higiene faz muita parte, assim como conosco também, com os animais, também isso é importante. E volto a dizer, em um ambiente onde o animal seja bem tratado, bem tratado. isso, vocês trabalham, assim, vocês têm, na situação desses pet, normalmente tem trabalho somente com particulares, atende alguma entidade ou alguém fora isso, ou somente tu tens no teu ateliê, ou tu atende também em casa, às vezes a domicílio. como é que funciona? Vamos ver, Fabiana. Primeiro, a gente atende em casa, atende em casa, no pet. No pet, as pessoas levam o animalzinho até lá, a gente faz o banho, faz a tosa, a tosa higiênica, a gente faz todo o trabalho no pet, porque fica muito difícil ir até a casa da pessoa para fazer esse serviço. E tem todos os produtos para levar junto, tem secador, soprador, a gente não tem como transportar tudo para fazer isso na casa. E lá a gente já tem a banheira, tem água quente para eles, e na casa a gente não vai ter como dar o banho como a gente dá no pet. Não tem como. E lembro que se tu for visitar as pessoas e fazer, teria que adequar um carro especificamente como um pet ambulante daí, né? Isso. É assim que funcionaria. Isso. Quem sabe no futuro, né, Fabiana? É. Hoje, por enquanto, ainda não, mas quem sabe o futuro, né? Sim. Ele reserve ali o trabalho de fazer, e porque a gente vê que é um setor que cresce muito, né? Ainda está bastante em alta, pode ser, mas, então, isso pode ser que amanhã e depois as coisas mudem, que tu consiga, então, ter até um pet ambulante, né? Quem sabe. Quem sabe. Váter, e você, como é que faz o teu trabalho? Como é que tem o teu atendimento? Como é que faz? Você já não precisaria de uma vitrinária ambulante, mas... Mas eu tenho algo assim, né? É, algo semelhante é o que a gente tem, que é a pasta com o básico, os equipamentos ali básicos. E você faz o atendimento a domicílio, né? A domicílio, somente a domicílio. Eu não tenho clínica nem consultório, tá? E atendo 24 horas e 7 dias da semana e vou nas residências onde eu sou chamado. Isso tem suas vantagens e suas desvantagens, como qualquer negócio, né? Vantagens que eu estou vendo o animalzinho ali, ou seja ele qual for, também atendo... E no próprio ambiente tu já vai tendo as tuas conclusões. Exatamente. Então eu vejo o ambiente, o hábitat que o animal está, como ele é tratado, como ele é cuidado, a vida dele como um todo, e consigo analisar isso numa situação mais ampla. E às vezes só numa conversa com o proprietário, que isso chama-se anamnese, tá? Numa boa anamnese, eu chego à conclusão qual é a doença, qual é o problema que esse animalzinho tem e a gente consegue encaminhar um tratamento. Esse tratamento eu costumo acompanhar hoje pelo HATS, que é tudo muito simples e barato, instantâneo. Eu acompanho o caso, não abandono o animalzinho, nem o proprietário, fico acompanhando até o proprietário me dizer que esse bichinho está bom, tá? Ficou saudável. E você tem a comprovação que os próprios hábitos te enviam e aí você vê que realmente está sob controle, que realmente melhorou. É assim que funciona. E assim, aqui estamos falando para aposentados, para pessoas com mais experiência, com mais vivência. Então, eu também já estou quase lá. Então, né, Roque? Existem certas vantagens, tá? Então, gosto de atender pessoas de idade e animais daqui a pouco um pouco mais idosos, vamos falar assim, porque exatamente, como eu estou dizendo, existe uma bagagem, existe um histórico, existe uma experiência, né? Então, você está tratando com pessoas, como eu estou dizendo, experientes, que têm uma caminhada, que sabem que, por exemplo, você vai encaminhar um tratamento para um animal doente, você sabe que não é no outro dia de manhã que ele vai estar bom. Você sabe que esse tratamento tem que fazer efeito, você tem que tratar o animal, você tem que cuidar dois dias, três dias, uma semana, dependendo do caso, né? É porque mesmo, se é animal, como você disse, a gente está trabalhando aqui, especialmente no programa, claro, nossos parceiros da POPFAR, mas assim, a gente vê, a pessoa de idade que tem um animal, que trabalha, que cuida, porque realmente gosta, e tem que ser convida, e ela tem que ter todos esses cuidados. Ela também sabe, e sabe já identificar, muitas vezes, coisas que já aparecem, e que fica mais fácil para o veterinário entender, porque o diálogo aí se torna melhor. É verdade. porque elas têm conhecimento e sabem, então veja que mesmo eles estendam ali, é importantíssimo que eles mantém também, porque a gente sabe que o animal, ele faz parte muito, para muitas pessoas, da família, talvez é o companheiro, é o companheiro da família, talvez é o único, que ele consegue ter, e talvez trocar, a gente diz conversar, sim, é uma forma de conversar, é trocar, e é o verdadeiro fiel, e a gente diz, é o companheiro, o verdadeiro amigo, porque a gente, a todo momento, a gente ouve assim, dizendo, quanto mais conheço o ser humano, mais adoro meus animaizinhos, é porque, porque tu tem a restrituridade, e às vezes, ultimamente, o ser humano está um pouco difícil, é bem isso. Então isso é importante, que as pessoas tenham, e que mantenham, uma saúde em dia, para os próprios animais, para que possam também, sofrer mais ainda, mais tempo, e puder, conviver mais ainda, com os seus bichinhos de estimação. Eu não sei, Fabiano, mas eu acho que, é da mesma forma, como o pet, né, isso, se observa, isso também, né. Com certeza, as pessoas procuram, ir lá, conhecer, e se quiser, pode ficar lá, acompanhando o banho, a gente tem, isso é importante, uma parede de vidro, que a pessoa pode ficar ali, acompanhar, e ver como a gente trata, o seu pet. Qual é que é o processo, né, que tudo que é feito, isso é importantíssimo também. Pode ir lá, pode ficar esperando, e aguardando, e observando, como que a gente faz, com carinho, com calma, tanto que eu não gosto, de fazer muito agendamento, junto, por causa disso, eu estou com pressa, de terminar, fazer rápido, não, eu gosto de fazer, bem devagarinho, bem, com calma, perfeito, deixar o bichinho, calmo, se a gente está estressado, a gente passa, o estresse para o cachorro, ou para o gato também, se a gente está calmo, eles ficam, bem calminho, agora, se a gente estiver lá, com pressa, estressado, o bichinho sente, ele vai se agitar, vai ficar mais difícil, para fazer, o procedimento nele. Estamos dando continuidade, do nosso trabalho, agradecer, que estamos aqui, com o pessoal, nosso veterinário Walter, e a Fabiana, tentando tirar dúvidas, até com os nossos, os aposentados, e, por que não, os demais também, que assistem, o programa, e não serão só eles, que terão, e talvez as crianças, e todos, enfim, quem tem animais em casa, e agradecer a oportunidade, então, aqui da TV, e da TV Cidade, que nos proporciona, e que estão aqui, para nós, podermos transmitir, e tirar alguma dúvida, se possível, Walter, sua experiência, veterinário, algum outro fato, algo, raças, trabalho, coisas mais difíceis, poderia colocar, para a gente também, Roque, não tem como, colocar em, em dois minutos, em duas palavras, uma experiência, mas assim, deixa eu te colocar, algumas coisas, Fabiana Roque, pessoal de casa, é, 33 anos, como formado, vamos falar assim, e sou filho de veterinário, eu me criei, no lombo de um jito, andando, casa em casa, lá no interior, atrás de animal doente, na época, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha, nem telefone, então, é, a experiência, que a gente tem, é, tamanha, e hoje, 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 esse meu trabalho, coisa de uns, três anos para cá, que eu trabalho dessa forma, esse atendimento a domicílio, aqui em Faropilha, e também na região, quem me chamar, eu estou indo, tenho clientes em Flores da Cunha, em Caxias, etc, etc, Teutônia, e assim vai, te possibilita, tomar certas atitudes, e certos procedimentos, e certos pensamentos, e linhas de condução, de tratamentos, que ajudam, a experiência ajuda, ela te, possibilita, como acabei de dizer, tomar certos caminhos, que você, há anos atrás, não tomaria, fazer certas coisas, que anos atrás, ou situações atrás, não necessariamente anos, que você errou lá atrás, né, então, hoje, por exemplo, na terceira idade, esse pessoal aí, sabe do que eu estou falando, nós, o que nós, veterinários, precisamos fazer, levar o animal, a um estado, de saúde, tá, isso eu aprendi, com meu pai, claro, na universidade, de uma forma, quase que, indireta, ou então, também, direta, mais, mas, sempre mais, claro, na universidade, sempre mais a teoria, a teoria, mas com o pai, tu agindo, certamente, tu visitando, tu tinha experiência, tu tinha alguém, para te conduzir, que tu já tinha, tu observou, isso, tenho certeza, que te ajudou na universidade, todo esse trabalho, de experiência. Eu observo hoje, que muitas situações, muitas doenças, muitas, muitas reclamações, de algum pet, ele é resolvido, hoje, o sintoma, é tratado, o sintoma, tá, e, esquece-se, a saúde, como um todo, então, essa questão, de profilaxia, essa questão, de prevenir, tá, e também assim, eu sempre digo, quando eu saio de uma casa, quando eu estou terminando um atendimento, olha, se você seguir a minha receita, se você seguir as minhas orientações, minhas sugestões, você não vai precisar mais um veterinário. É porque, às vezes, a gente, isso também acontece, e deve ter que ser contigo também, Fabiana, são situações, que a gente, às vezes, não se leva, talvez, um animal ao estresse, por uma inexperiência em casa, por não saber lidar, e, obviamente, o veterinário, pela experiência que te dá, faz com que isso, tu consiga, como tu disse há pouco, se as pessoas entenderem o teu recado, eles não vão mais precisar nem de veterinário. Porque é caprichado, é, é colocado em ordem, é, é, equilibrada, a saúde, na questão nutrição, na questão controle de, endoparasitas, parasitas internos, ectoparasitas, parasitas da pele, parasitas externos, a questão de vacinas, tá? Então, se fizer tudo isso, de uma forma que eu costumo orientar, eu olho, os sintomas, e o animal doente, sim, afinal, para isso, eu fui chamado. Mas, eu faço isso, que, como eu estou dizendo, é uma questão de experiência, e essa experiência, veio já do meu pai, que na época, trabalhava assim, você levar o animal, a um estado de saúde, aí as doenças, muito menos, vão acometer o animal, tá? porque sempre tem aquela velha história, né, que a experiência é a escola da vida, e muitas vezes, é assim mesmo que funciona, e a mesma situação, né, Fabiano? Eu acho que, no teu trabalho, no teu dia a dia, também, provavelmente, terá situações, que teus clientes, se, seguirem as certas orientações, que você faz, e pede para eles fazerem, menos vezes, vão ir lá, no teu atendimento, até, tu poderia dizer, puxa, mas estou trabalhando, contra o meu trabalho, não, é para ter até, um animal mais saudável, tirá-lo do estresse, creio que é assim que funciona, né? Sim, com certeza, e quando, trata-se de um animal, que tem a pelagem, muito, muito, longa, ele tem o, o pelo, ele, dá muito nozinho, isso aí, ele acumula muita sujeira, então, todo dia, seria interessante, para fazer uma escovagem nele, tirar o nó, porque aí chega lá no pet, está todo nozado, aí, eu demoro mais, mais tempo, para tirar o nó, porque é estressante, para o bichinho, ficar lá, sendo escovado, nó por nó, então, se a pessoa, já em casa, criar esse hábito, de fazer essa escovação, já vai ajudar bastante. Certamente, num momento desse, se ele fizer isso, é um momento até de, de desestresse, e com o próprio dono, animal, fazer, interagir, já que ele vai, que use uma escova, e faça um trabalho, que daí facilita, que ele está ajudando, de uma forma que achando que não, mas daqui a pouco, está ajudando, em próprio benefício, não estressar o animal, depois, um dia, que tem que fazer, o tratamento, tem que fazer a lavagem, tem que fazer, toda essa escovação, que você está comentando, né, que não entra tanto estresse. Roque, se eu posso, pode, deve, se eu posso, colocar para o pessoal de casa, aonde é que nós estamos, né, nós precisamos fazer, o nosso metier aqui também, a Fabiana, é fácil de encontrar, pessoal, onde é que era antiga, tem um valente, hoje, a posta restante do correio, ali atrás, no porão da casa, do seu Luiz, o pai dela, é fácil, ali tem a placa, na frente, no portão, eu, a forma mais, fácil de vocês me acharem, é no Google, tá, põe lá, Walter Veterinário, já vai aparecer, na nossa enciclopédia ambulante, ali, virtual, aparece meu nome, lá, já vai aparecer, tá, então, é fácil nos encontrar, sem problemas nenhum, tá. Isso é muito bom, isso é o meu trabalho, então, nós estamos, chegando ao final do nosso, trabalho de hoje, esperamos que, temos conseguido, substituir, que não é fácil, substituir o seu Raimundo, né, representar aqui, a POPFAR, e desde já, pedindo então, para a Fabiana, terceira, as últimas considerações, e colocar, pode colocar teu endereço, direitinho, sem problema, que o Walter já, enfatizou aqui, mas você também pode colocar, se tiver mais, alguma coisa, para despedida agora, para os nossos, telespectadores. é, o Pet, fica então, no coronacasa do, do meu pai, que nem o Walter já, falou, na rua Arcângelo, que ele, próximo à prefeitura, atrás do Sedex. Mas é bom, que você diga, quem é o seu Luiz, quem é teu pai, para vocês saberem, né, porque é fácil, aí, um cara muito conhecido, também, na cidade, né. Todo mundo conhece, o Luizinho, o Luiz Raul Angnone, todo mundo conhece, meu pai. É isso aí, facilita, Homem da guitarra. então, se já colocou, se tiver mais, alguma coisa, para nós, a despedida é isso. Para encerrar a despedida aqui, eu tenho uma sugestão, quem sabe a gente aprofunda, essa conversa, numa próxima vez, tá. Com certeza, e será feito e levado. E convida, por exemplo, o Marcos Mopper, que é o pioneiro, virou na cidade, em comércio de rações e acessórios, mas a questão ração, nutrição, ele teria muito a colaborar, numa mesa redonda. Eu tenho um outro pessoal, que eu sugiro, numa dessas, vai, que a gente tem uma nova oportunidade. Com certeza. Chamar, por exemplo, César, que trabalha com comportamento animal, sabe. Nós estamos aqui tratando, a questão estética, e a questão clínica, vamos falar assim, a questão doença. E nem, acabou que a gente nem se aprofundou muito, porque também é rápido o tempo que passa, né. Mas, numa próxima, numa mesa redonda, trazer mais pessoas, que possam colaborar, enriquecer esse diálogo. Por exemplo, o Mopper, que tem uma larga experiência, em nutrição, em comércio de rações, como evoluíram as rações, tá. E o César, que mexe com comportamento animal, não só adestramento, comportamento, o cara ali, da Vale da Neblina, tá. Então, esse é o meu, meu colaborar final aqui. Eu tenho certeza, Valter, que nós vamos levar para o Raimundo, e desde já assumo o compromisso, com a diretoria da Popemfar, que sim, vamos aceitar, e vamos trazer, temos sim, oportunidade para o voto, e a gente vai, acatar, certamente, com essa sugestão. E assim, então, nós vamos agradecendo, essa oportunidade, e a Popemfar, agradece, e trabalhamos, então, para o recado final de hoje, vou colocar para os aposentados, e os não aposentados, que já tendiam, atingiram 60 anos de idade, e hoje recebemos um comunicado, que no Senado Federal, foi aprovada uma lei, que, todo idoso, todo idoso, atingiu seus 60 anos, que é considerado idoso, tem o direito de adquirir, seu automóvel zero quilômetro, com seus descontos, como era um taxista, como são os deficientes, então, esta notícia, eu tive, mediante mão, como o Raimundo me passou, pelo WhatsApp, agora transmitindo, aos telespectadores, uma notícia, que eu diria assim, e vem ajudar muita gente, eu acho que eles devem aproveitar, são situações, o cara vai dizer, ah, eu nunca quis ter um carro novo, não, tenho o direito, e vale a pena, os valores, são consideráveis, então, nosso agradecimento, e aí, Legenda por Sônia Ruberti